Meus amigos, vocês lembram o quanto o Sekiro Shadows Die To Ice é difícil, né? Complicado. Inclusive, a gente fez cobertura aqui no canal, a gente fez live dele recentemente, não tem tanto tempo assim, não é tão recente na verdade, mas a gente fez a cobertura, passei muita raiva, envelheci uns 30 anos, vocês lembram muito bem disso, pelo menos quem acompanhou. E se a gente dissesse pra vocês que teve um cara que zerou esse negócio sem ver nada, vendado. Pois é, é sobre isso que nós vamos comentar aqui hoje, e eu não estou sozinho, porque eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios vendado e desacreditado. Desacreditado é a palavra, meu amigo, porque eu fiquei impressionado, ainda não acredito no que eu vi, do cara jogando Sekiro vendado aqui, a gente vai explicar tudo direitinho pra vocês, mostrar alguns trechos dessa run, porque ela é grande pra caramba, mas obviamente a gente vai deixar na íntegra aqui embaixo pra vocês conferirem depois, então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Só pra poder contextualizar vocês aqui rapidinho, pessoal. Essa run, né, esse speedrun, no caso, ele aconteceu num evento chamado Games Done Quick, que acontece aí, periodicamente, com o intuito de arrecadar. Ele é tipo uma campanha de arrecadação pra eles ajudarem contra alguma coisa, assim, relacionada à saúde e tal, nesse caso, o câncer. Eles estavam arrecadando dinheiro ali com esses speedruns que eles estavam fazendo, e é um evento muito foda, o Alan acompanha mais do que eu. É uma parada muito legal mesmo, assim, sabe? Eles sempre conseguem arrecadar uma grana legal pra poder ajudar. Só pra comentar mais um pouquinho, né, a respeito do Games Done Quick, eles têm um esquema de speedrun que acontece direto, todo dia e tal, só que eles têm dois eventos em específico, né? Um no começo do ano, que é o Awesome Games Done Quick, e no meio do ano, que é o Summer Games Done Quick. Esse daqui foi, né, Fundação Prevent Cancer, e às vezes tem alguns que eles fazem pra Médicos Sem Fronteiras, Fundação Malala e tal, então esse é o direcionamento da campanha, né? E aí teve esse absurdo, né? Pois é, mano. E é justamente isso que tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, a gente vai conferir alguns trechos específicos que nós separamos aqui, e aí a gente vai comentar um pouquinho depois de ver esses trechos e tal, inclusive enquanto a gente tá vendo, mas aí, obviamente, como a gente disse, isso daqui é só pra poder deixá-los empolgados, pra poder ver a run inteira, porque tem muita coisa da hora que esse cara faz aqui vendado que vocês não acreditam, velho. Aqui primeiro, Alanios, foi o trecho onde ele enfrenta o Genichiro, que a gente sabe que é um personagem muito maldito, e vocês podem ver aqui, ó, deixa eu até voltar um pouquinho, vocês podem ver que o cara tá totalmente vendado aqui, ó, não tem nada ali pra poder ver, nem furinho, nem nada, saca? Aí, ele vai começar a luta contra o Genichiro, obviamente, ele vai usar algumas das táticas que o pessoal usa em speedrun, pra poder facilitar enfrentar o personagem, só que assim, a coisa mais impressionante, né, Alanios, nessa run desse cara, é ele saber exatamente onde estão posicionadas as coisas, e como é que ele coloca o lobo na posição certa, né, mano? É, assim, você, a gente vê durante a run inteira, ele se posicionando de forma estratégica e tudo mais, então você percebe que o cara meio que decorou o jogo inteiro. É. Mas, é, nessa, nessa parte, inclusive, você vê que, tipo, ele começa e passa correndo. Corre um pouquinho, para num lugar ali, você vê que ele só dá um passo a mais na hora que ele chega na parede, e aí ele já sabe direitinho, vou dar um pulinho pra trás e o Genichiro tá vindo. Cara, sensacional, sabe, sensacional. Mas, o melhor ali está por vir, né, Kai? Exatamente, cara. Depois, a gente sabe que essa terceira forma do Genichiro é infernal. Mas, olha a sacada que esse cara arrumou pra poder vencer ele sem muita dificuldade nessa forma. Reparem que ele só tá usando healing ali sem precisar. Por quê? Porque ele descobriu um padrão de ataque do Genichiro, isso daí a gente tá falando de uma forma, assim, que a gente não sabe, porque a gente realmente não sabe, eu mesmo não sabe, eu descobri com o cara vendo ele fazendo isso aqui. Toda vez que ele usa algum tipo de item, o Genichiro dá um ataque frontal que ele consegue dar um Mikiri, usar um Mikiri, né, e causar um dano absurdo ali na postura do cara, até ele vencer, né, Alanis? De boa. E aí você, ele falou que são 12 Mikiris. 12 Mikiris é suficiente pra deixar ele com a barra de um jeito, que aí depois ali, com um, dois golpinhos ali, com fogo de artifício, ele mata. Então, mano, é tipo, 12 Mikiris, ele contou. 12 mata, véi. Sim, é uma parada, assim, impressionante. Tanto é que antes da luta, mostra ele comprando uma certa quantidade de itens justamente pra ele poder fazer o Genichiro, né, usar aqueles ataques ali frontais pra ele poder fazer os Mikiris necessários, poder quebrar a postura dele, entendeu? Então, assim, é muito louco, ó. Vocês viram que ele deu uma andadinha pra frente com o lobo ali, virou o lobo de lado, pra depois andar de novo, né? Ele faz isso durante a run inteira, pra poder justamente não errar pra onde ele tá indo. É o que o Alanis falou, cara. Esse rapaz aí, ó, o Mikiris, que é o nome dele, inclusive ele tem um canal lá na Twitch, vocês podem seguir lá, ó. É Mikiris também o nome dele aqui, né, lá na Twitch. Ele decorou o jogo inteiro, velho. Ele sabe cada centímetro nesse jogo. É uma parada, assim, de louco. Ele é a terceira pessoa no mundo a fazer isso. Sim. Só ele e mais dois doidos fizeram isso. Exatamente, ó. Ó, vocês viram ali agora, ó, que ele começou a andar pra frente, agarrou na parede, e, tipo, pô, tem alguma coisa errada, não tô escutando nada, porque ele usa muito som também pra poder se mover, entendeu? Aí ele usa aquela estatuazinha que ele volta lá pro início, e aí ele volta pro lugar que ele tem que ir pra poder refazer os passos dele novamente. Aí, ó, agora ele acertou, ó. Virou o lobo, foi pra frente, entendeu? Ó, parece que ele errou de novo. Aí ele pega a estatuazinha, volta, e vai refazendo, entendeu? Então é assim que a run vai funcionando. E é impressionante, em certos lugares, que a gente pode até pensar assim, né, Lannis? Pô, mas deve ficar entediante demais, ele deve errar muito. Não, cara. Tem alguns momentos que ele erra mesmo, mas a maioria deles, ele vai certinho, né, Lannis, nos lugares. E o que eu achei mais legal de tudo aí, que eu acho que é o que serve de incendio pra vocês assistirem ele na íntegra depois, é a quantidade de vezes em que ele acaba tendo que improvisar, porque ele fez alguma coisa errada e não tem como consertar. E isso acontece algumas vezes ali, e é, cara, é sensacional. Você vê que o cara tá vendado, e ele tem tanto conhecimento do jogo, que sem ver, ele consegue improvisar. E aí, cara, nós vamos pra mais um aqui. A gente separou três trechinhos, esse aqui é o segundo. Vocês lembram daquele macaco maldito, né? Acho que vocês lembram muito bem. A memória deve estar bem fresca na cabeça de vocês aí, mesmo depois de anos de jogar o Sekiro. Se liguem no que esse cara faz com esse macacão. Ele só anda assim, ó, em dash com o lobo. Ele não corre justamente pra não perder a questão da contagem dos passos ali, a contagem de dashs que ele faz em cada um dos cenários. Ele começa utilizando a Mortal Blade, né, Lannis, de Buenas. E aí a gente pensa, pô, a gente já juntou contra ele. Uma hora ele vai reagir, vai dar uma porrada, vai sair pra longe e já era, entendeu? Mas não. O Ape, o Guardian Ape aí, o cara, ele identificou um padrão de movimento, de animação do Ape, que quando ele se move e ele dá a porrada, ele estuna o bicho. Então ele usa isso até o final, né, Lannis? É. Então, aparentemente, ele tem um ponto fraco ali na cara, que se você acertar ele naquela região, no momento certo, né, porque não é qualquer momento, ele tem que ter na posição ideal ali, pro golpe pegar, né, você consegue manter ele em hitstun, e aí você mata ele, sem ele conseguir reagir. E tem um detalhe que é bem interessante, que por que ele usa a Mortal Blade pulando? O Sekiro, ele tem um glitch, né, que a Mortal Blade, ela tem duas versões. A primeira, normal, e a segunda, que causa um dano absurdo. É, o dobro, na verdade, do dano da normal. Ele faz pulando, porque pulando a Mortal Blade normal, dá o dobro de dano. Exatamente. E como vocês podem ver aí, agora ele tá enfrentando o Guardian Ape sem cabeça, que é tenso pra caramba, principalmente por conta desses gridos aí, que causa terror e tudo. Mas ele usou já todos os itens possíveis, usou ali os confetes e tal, pra poder vencer ele mais rapidamente. Vocês tão vendo ali que ele fica testando o parry, justamente pra ele não tomar uma porrada ali sem querer, entendeu? Mas, aí está a Lannis. É, e ele, no caso, né, essa parte do macaco não tem muito o que fazer. Se ele não acertasse os parrys e tudo mais ali, ele ia rodar, porque ele não tem um padrão. Ele é super imprevisível, eles comentam até isso. E tem mais um detalhe também, que isso daí eu não sabia, fiquei sabendo depois. Sabe aquele arroz que você acha no templo lá, Kai? Aquele arroz que você come, ele fica enchendo sua vida direto, durante um tempo. Então, se você toma dano, ele recupera. O que ele fez ali? Ele usou o pacificador, que é pra não morrer de uma vez com o terror. Usou o arroz pra vida ficar enchendo. Então, na hora que o macaco grita, o pacificador impede o terror de encher completamente e você morrer por conta do terror. E o dano, o arroz fica enchendo toda hora. Olha que estratégia muito louca, tá ligado? Ele fez um mix-up ali de itens e tal que favoreceu pra ele na batalha, sacou? É um treco de doido, assim, cara. Realmente é muito impressionante, saca? Mas nós temos mais um trecho pra poder mostrar pra vocês, porque nessa run que ele fez, né, Alanius, ele não fez o final que a gente enfrenta o Isshin lá nas três fases e tal, que é difícil pra caramba, todo mundo sabe. Ele fez o final, que eu esqueci o nome, Alanius, você lembra do nome? Shura. Onde ele concorda com o pai dele, que é o Coruja. Maldito Coruja, meu Deus. Que ele depois enfrenta ali a Ema e o Isshin, velho. E essa luta, vocês podem reparar aqui, ó, já tá no finalzinho do vídeo. Vocês vão ver o tempo que ele consegue matar esses dois bosses aqui, cara. Só vamos. Ó, já vai enfrentar a Ema. Ó. Ele pegou um padão de ataque dela também, mano. Ó. Pum. Usou o Mikiri. E agora é isso. Parry. Isso. Parry. Coquinho. Coquinho. E é isso, cara. Coquinho. Você sabe o que é o pior? Mano, é muito impressionante, cara. O pior é que vai a gente sem venda fazer esse negócio e erra tudo. Erra tudo. Com certeza, exato. A gente olhando, não faz. É um timing muito específico, assim. E reparem que ele não erra, cara. Eu, pelo menos, não lembro dele ter errado. Quando ele vai selecionar item ou trocar habilidade e tal, ele sabe a posição de tudo, Alanios. De tudo, velho. Até quando ele vai trocar os itens ali embaixo, as ferramentas prostéticas e tudo mais, ele não erra, velho. Ele não erra. Impressionante, cara. É incrível, incrível. Você pode ver que ele usa Mortal Blade pulando toda hora, né? Ali no I-Shin. Eu nunca enfrentei esse I-Shin, mas eu já vi os caras enfrentando e tal e não é fácil, sabe? Sim. É um boss difícil pra caramba. Tem um padrão complicado ali e tal. E, mano, é isso. O cara decorou tudo, entendeu? E ligou o Fuxy. Olha a empolgação dos caras, mano. Ele tem desviado o golpe ali. Exato. Mano, não dá, cara. Não dá, sabe? É sensacional. É incrível, sabe? É uma coisa que, quando Alanios comentou comigo, eu falei, não é possível. Não é possível que esse cara fez isso, não. E aí eu tava ansioso, esperando eles lançarem esse vídeo no canal do Games Done Quick. Eles lançaram lá e eu assisti a run todinha sem nem ver o tempo passar, galera. Porque, sério, se você fica de boca aberta com as decisões que o cara toma, assim, conforme o gameplay vai passando, a forma como ele se movimenta com o personagem, ele selecionando os itens, comprando as habilidades. Durante a run, ele não vai só direto no caminho que ele precisa ir, né, Alanios? Ele pega outros caminhos pra poder pegar habilidades que ele precisa pra poder enfrentar outros personagens. Então, assim, o cara sabe o jogo todo, irmão. É impressionante, Alanios. É chocante. Eu acho que essa é uma das melhores speedruns que eu vi até hoje. Sim. E eu super recomendo vocês assistirem, porque, se eu não me engano, eu acho que ela tem um glitch só. Assim, ele zera ela inteira ali sem fazer bug nenhum, tá? Ele passa tudo na raça mesmo. Tem um glitch só que é pra ele cortar caminho, né, que é o que eles chamam de serpente, acho que é snake skip, né? Que também, né, cara, sensacional. Nossa, velho. Sensacional. O snake skip é sensacional. Eu recomendo que vocês entrem lá na página do Games Done Quick, assistam esse speedrun e outros que tiverem lá e tudo mais pra dar uma força. Porque, assim, não que eles precisem dessa força e tal, porque, pô, os caras estão e tem isso pra cacete ali, mas é porque é legal fazer parte, sabe, dessa comunidade, é legal fazer parte, presenciar esses eventos e poder contribuir, né, nem que seja assistindo o vídeo e dando um like e tal pra ter mais divulgação. Primeiro porque os speedruns são impressionantes. Segundo, porque essa do Sekiro é um negócio que você nunca mais vai ver igual. Exatamente, cara. Eu tô até aqui com o canal mostrando pra vocês aí no vídeo, pessoal, ó. É esse aqui, é só vocês procurarem o nome, a gente vai deixar o link aqui pra poder ficar mais fácil, mas quem quiser ir já vendo o vídeo, né, e procurar. Games Done Quick, só acessar aqui, se inscrever. Aqui eu não tô inscrito porque eu tô deslogado, aqui eu tô usando o Chrome no modo anônimo e tal. Tem várias speedruns, como vocês podem ver aqui, de games muito consagrados, ó. Legend of Zelda Link to the Past, Halo Combat Evolved, Fallout New Vegas, tá vendo? É muita coisa aqui, cara. Tenho certeza que tem muitos games aí que vocês curtem pra cacete que vocês vão encontrar nesse negócio aqui também. Eu já procurei vários e achei. E é isso, né, se vocês quiserem que a gente traga mais speedruns que a gente curtiu aí, a gente vai adorar comentar sobre isso com vocês, tá? Vocês falam pra nós. Exatamente, cara. Deixa o feedback aqui embaixo nos comentários, pessoal, por favor. O que vocês acharam da speedrun? O que vocês acharam da gente trazer sobre esse evento aqui, essa speedrun também, fazer essa reação, fazer comentários em cima da speedrun ali também, o que o cara tá fazendo, macetes que o cara usou e tudo mais. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, o feedback que é muito importante e também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho